Tu tava com saudade de pintura? Porque eu tava. E hoje vamos voltar a pintar e conversar também sobre valores. Valor, provavelmente é um dos fundamentos que mais impacta a qualidade da pintura. Juntinho ali com forma. Sem os valores estabelecidos logo no começo, é difícil criar uma pintura visualmente apelativa. Bonita. Somos criaturas que se desenvolveram muito em torno da visão. Luz e sombra servem pra reconhecermos o ambiente, avaliar o perigo. E por causa de milhares de anos de evolução em torno da luz, os valores afetam como nós percebemos em uma imagem. As funções do valor na pintura são variadas. Praticamente tudo o que fazemos vai envolver alguma noção relacionada a esse fundamento. Então vamos falar hoje sobre as funções que o valor tem em uma pintura e como esse único fundamento pode melhorar tudo o que fazemos. E vamos começar desmentindo uma noção comum que se tem em torno desse fundamento. O valor não é sobre preto e branco. O valor é sobre contraste de tons. Contraste é a marca de diferença entre dois objetos semelhantes. Nesse caso, é a diferença entre tons claros e escuros. Quando falamos sobre valores, acabamos usando muito preto e branco pra explicar as coisas e pra corrigir o nosso próprio trabalho porque é a maneira mais simples de abordar. Quando tiramos todas as cores e deixamos em preto e branco, fica mais fácil entender o que estamos vendo. É por isso também que pra explicar a perspectiva eu uso muito o cubo, simplificação. Valores então são sobre contraste, a diferença, e também sobre comparação, o que é mais claro ou mais escuro. Exceto pelos extremos, não tem como saber se um valor é claro ou escuro por si só. Ele precisa necessariamente da comparação com algum outro valor. Essa é a base de tudo que a gente vai conversar hoje sobre esse fundamento. Os valores nascem do contraste entre tons, a comparação entre diferentes níveis de claridade. E como podemos usar essa diferença pra melhorar a qualidade do nosso trabalho? Então pra nós, valores e contraste serão duas palavras inseparáveis. Expressar luz e sombra é provavelmente a função mais conhecida dos valores. Luz e sombra tem a ver com nossa capacidade de criar a ilusão de 3D através dos volumes. Na teoria, é bem simples. Pra criarmos uma ilusão de volume na pintura, basta escolher valores claros pra regiões de luz e escuros pra regiões de sombra. Mas na teoria, a prática é fácil e na prática a teoria tá incompleta. Quando colocamos essas noções em ação, encontramos alguns obstáculos e percebemos que praticar na verdade é bem mais complicado. Então aqui vão algumas dicas que eu uso no meu próprio processo na hora de praticar. E que você pode usar também pra te ajudar. Primeiro, esqueça a cor. Se você não tiver uma estrutura de tons claros e tons escuros bem construída, qualquer cor que você colocar em cima vai ficar uma porcaria. Por outro lado, quando temos valores bem escolhidos, qualquer cor funciona bem. Mais ou menos, temos que considerar que cores tem seu próprio valor natural também, e aí isso afeta o valor básico que a gente tinha por baixo. Mas você entendeu, não vai rolar de escolher cores de qualidade sem saber escolher valores de qualidade antes. Porque valor é uma das características de uma cor. Segundo, use contrastes altos. Luzes mais claras e sombras mais escuras em geral. Assim fica mais fácil criar uma separação visível entre luz e sombra. Aprendendo a usar valores, você vai querer ser bem óbvio no contraste. Pelo menos no começo. Por outro lado, não exagere demais. Embora um contraste claro, visível, seja essencial pra iniciantes, contraste demais vai criar imagens visualmente desconfortáveis. O veneno tá sempre na dose, então pisa no freio nos exageros. O valor que você escolhe pra um tom base geralmente é o que vai definir a claridade do objeto quando renderizado. Se você pintar algo que, mesmo iluminado, vai ser escuro, comece então com um tom escuro no começo. E o mesmo vale pra objetos claros. Sempre mantenha luzes e sombras separadas. Quando você precisar pintar um tom mais claro na sombra, como alguma luz rebatida, por exemplo, lembre que ainda é uma sombra. Então ela deve ser mais escura do que qualquer região de luz. O oposto vale pra luz também. Se quiser pintar um tom mais fraco de luz em algum lugar, lembre que aquilo ainda é luz, então ele tem que ser mais claro do que a sombra. Essa separação ajuda demais. Demais. E por último, às vezes, a solução não é o que a gente espera. Se tu tá sentindo que a luz tá fraca, mas no conta-gotas tá mostrando um valor muito alto, talvez seja melhor então escurecer as sombras em vez de clarear as luzes. Vale a pena experimentar com isso quando encontramos esse tipo de problema. Essas seis sugestões simples vão te ajudar a manter uma escolha de valores saudáveis na sua pintura de volumes. E no futuro vai ficando bem natural pra você resolver problemas de contraste sem precisar pensar muito sobre. Valores também são importantes pra definir pontos focais, ou pontos de interesse, que são regiões da pintura onde queremos chamar mais atenção. E essa criação de pontos focais vai acontecer através de... adivinha? É, contraste. A noção mais comum é usar valores claros pros pontos focais. Nós somos naturalmente atraídos pela claridade. Mas podemos usar dois outros truquezinhos sujos também. O primeiro é usar tons escuros pros pontos focais. Pra isso precisamos de uma cena em geral mais clara. Apesar de sermos atraídos pela luz, somos também atraídos pelo que é diferente do resto. Olha o contraste aí de novo. Se a maioria do que está na nossa frente é claro, vamos naturalmente prestar mais atenção em uma região que seja escura. Outra forma de criar pontos focais com valores é um alto contraste dentro do ponto focal. Com um baixo contraste fora do ponto focal. Não entendeu não? Se liga. Se temos o contraste entre claro e escuro por toda a imagem, por que não podemos ter regiões concentradas, específicas, onde o contraste entre claro e escuro é mais exagerado do que o resto da cena? Quando usamos intencionalmente contrastes mais baixos de valor na nossa imagem, essas regiões menores com contraste mais exagerado vão chamar a atenção. Eles vão se destacar em relação a todo o espaço. Assim, um pintor pode definir pontos de interesse sem precisar se comprometer com valores mais claros ou mais escuros especificamente. Ele simplesmente pode usar todo o espectro de valores sem nenhum problema. Essas noções são úteis tanto na pintura de cenas quanto em um personagem único também. Dentro de um personagem vamos ter pontos de interesse como o rosto, mãos ou algum acessório. E usar esses recursos de pontos focais vai ajudar a levar a atenção pra onde você realmente quer. Se você tivesse que dar um palpite, quais desses dois materiais é metal e qual é gesso? Se sua visão tá funcionando direitinho, você reconheceu a primeira como gesso e a segunda como metal, mesmo sem muita renderização. Mas o que indica o tipo de material que tá sendo pintado? Só usando tons diferentes. E a essa altura do campeonato, espero que você tenha dito contraste. É sério, é tudo sobre contraste. Objetos metálicos são mais reflexivos e isso é uma faca de dois gumes. Eles refletem as luzes com mais intensidade, porque são muito reflexivos, mas refletem a escuridão das sombras muito bem também, porque são reflexivos. É mais complicado que isso, envolve tipos de luz, absorção, rebatimento, o tipo do material, mas não é a hora pra isso. Isso aqui é um vídeo de resumo, então vamos resumir. Basta entendermos que contrastes diferentes de luz e sombra em um objeto vão gerar uma percepção diferente de qual material ele é feito. O que significa que uma noção básica pra pintar materiais mais reflexivos é o contraste maior. E materiais menos reflexivos vão ser pintados com contraste menor, já que esses objetos refletem menos luz e não refletem sombra. Outra maneira que podemos usar valores é pra definir o tom de uma pintura. É uma daquelas noções que envolvem 20% de conhecimento e 80% de maluquice. Mas podemos ser malucos e ter um método, uma coisa não impede a outra. Então, algumas noções básicas que podemos usar pra definir o tom são o seguinte. Luz alivia, sombra tensiona. Como eu disse no começo do vídeo, somos criaturas que dependem muito da visão, como uma ferramenta de sobrevivência. Ambientes iluminados permitem uma percepção clara do nosso entorno. Conseguimos enxergar predadores ou recursos úteis, por exemplo? Podemos usar tons claros pra qualquer imagem que passe sentimentos mais positivos. Conforto, segurança ou alegria, por exemplo. Ambientes com pouca iluminação nos dão pouco pra trabalhar. Vamos ter apenas audição e olfato. Não sabemos se tem alguma criatura rondando a nossa volta pronta pra dar um bote. Então temos sentimentos mais negativos sendo relacionados com imagens de valores mais escuros em geral. Desconforto, perigo, mistério, incerteza, tensão. O contraste também vai nos ajudar nessa missão de falar sem palavras. Contrastes mais baixos ajudam com sentimentos positivos. Luzes e sombras, ambas bem próximas, passam a sensação mais positiva de conforto. Um sentimento de equilíbrio, talvez? É uma sensação agradável. Contrastes mais altos, com luzes mais claras e sombras mais escuras, se separando bem, passam mais tensão. Sentimentos mais relacionados a desequilíbrio. São ótimos pra criar um drama. Escolha de cores é sempre trabalhoso. A não ser que você saiba o que tá fazendo. E saber o que tá fazendo leva tempo. Até hoje eu não sei. Mas uma coisa que pode salvar ou quebrar nossa pintura é a escolha certa do valor de cada cor. Não importa qual paleta você quer usar, valores mal escolhidos em uma paleta boa vão ficar feios. Valores bem escolhidos em uma paleta esquisita vão te render uma paleta exótica ou inovadora. Juro pra você que um pintor pode fazer qualquer combinação de cor funcionar se ele bota os valores certos ali no meio. Considere a claridade das cores que você tá escolhendo antes de renderizar. Porque isso vai definir pra onde a sua pintura vai durante todo o processo depois. É um pequeno esforço que pode salvar sua ilustração. E ainda sobre design, eu uso uma noção bem simples. Sempre que preciso distribuir valores ou cores numa pintura. Grande, médio e pequeno. Podemos separar três valores principais pra qualquer tipo de pintura. E separar a presença desses valores entre uma grande presença, uma presença média e uma presença pequena. O que vai definir quanto espaço cada um desses valores vai ocupar. Por exemplo, se temos um personagem bem sombrio. A maioria dele pode ser pintado com valores mais escuros. Uma região média com valores mais moderados e mais próximos ali do escuro. E uma região pequena com valores um pouco mais claros. Depois de decidir os valores, podemos ir procurando cores naqueles níveis de claridade pra preencher cada região. Esse método funciona bem pra personagens, cenários, luz e sombra, praticamente qualquer coisa que você queira pintar. É uma daquelas ferramentas faz tudo. Em resumo, escolher bem seus valores vai te ajudar a expressar luz e sombra com qualidade. Controlar os pontos focais da sua imagem e definir pra onde a atenção deve ir. Reproduzir melhor o material de cada objeto. Definir um tom pra imagem de acordo com a ideia que você quer passar. E também escolher boas cores no final das contas. Ou seja, tu vai pintar tudo melhor se considerar os valores em cada decisão na pintura. Pensar no contraste de tons sempre vai te ajudar.